No Roberto Justus Mais Toda comédia tem um alvo, eu sou um atirador Danilo Gentili Não precisa apelar o tempo todo Roberto Justus Pra fazer piada, eu não me censuro E o acerto de contas Tem um padrão de comportamento, não pode não ter padrão, Danilo E mais, o cantor nazi explica porque vive cercado por polêmicas Eu gostaria que fosse proibido a música ruiva Nesta segunda, meia-noite, Roberto Justus Mais E mais